Nós estamos aqui numa reunião de prestação de contas aqui do Ivascaf, que é presidente da equipe que me ajuda na gestão aqui do Ivascaf, nós temos aqui a Leila, que é a coordenadora do PASMED, na verdade ela é minha chefe de gabinete na função de coordenadora do PASMED, o Antônio aqui, ele é o diretor de RH, é a parte toda de pessoal com ele, a Dalvinha ali é diretora de controle interno, toda a legalidade dos atos praticados pelo Ivascaf dentro da instituição são controlados por ela, pelo Dalvinha, a seguir nós temos a Xenia, ela é advogada, ela é diretora de benefícios, todas as pensões, todas as aposentadorias, todos passam pelo setor de alunos e doenças, a parte de perícia médica, todos são controlados e lá no final nós temos a doutora Fernanda Camerano Ávila, ela é a nossa procuradora geral e aqui nós temos o nosso contador aqui do Ivascaf, que é o Vanderlei. Então com essa equipe faltou o Antônio Damiq, o Antônio Damiq que é o nosso diretor financeiro e o Dr. José Marcos, que é o nosso diretor médico. Com essa equipe a gente tem a agradecer a confiança dos servidores e estamos aqui desejando sucesso ao novo gestor. A gente vai estar sempre à disposição para ajudar no que for necessário para que o novo gestor tenha sucesso. Proceda, proceda. Bom, agora a Leila vai fazer uma apresentação da parte da assistência médica. Então, no início de 2016, o programa de assistência médica, quando nós assumimos em 2017, em contrata-se fechado. Então, em 2017, nós solicitamos através do presidente a reforma do prédio e aí encontrava-se aqui ainda uma estrutura a nível de obra e até então nós o Paz Bede era lá na Especialidade da Pátria e aí depois nós conseguimos transferir para cá. Em novembro de 2017, o programa passou a funcionar aqui, em novembro de 2017, entendeu? Composto de mais de 24 mil atendimentos médicos em 2017, 25 mil e 500 pedidos de exames emitidos, 320 vagas eram disponibilizadas por semana. No início de 2017, contávamos com 19 profissionais, aumentando no decorrer do período para 40 e hoje nós nos encontramos com 70 médicos, né? Sempre em estados de evolução. O Paz Bede em 2018, conforme eu acabei de falar, encontra-se com 70 especialistas, dentre eles todas as áreas de alívio ambulatorial, de necologia, clínica geral, alergista, pediatra. Temos até uma especialidade atual que é a EPIATRA, que é a pediatra que atende adolescentes, né? 27 empresas credenciadas para prestação de serviços e exames físicos, laboratoriais, como tomografias, eletrocardiogramas, enfim, todas as partes de assistência médica de uma pedido de exames eletivos. Cerca de 13 mil 800 atendimentos médicos realizados no período de janeiro a junho desse ano já e uma magra de mais de 4.600 pedidos de exame também emitidos e autorizados no mesmo ato da consulta. É uma coisa que a gente prevaleceu bastante a pedido do próprio servidor e nós colocamos à disposição dele e mais de 900 vagas hoje disponibilizadas tanto para o País Médio de Cabo Frio quanto no segundo distrito. Nós temos também uma empresa credenciada, né? Prestadora de serviço para dar disponibilidade das pessoas no segundo distrito não precisarem vir para cá. Tanto de atendimento médico quanto de exames também. A estrutura do País Médio hoje encontra-se com 14 consultórios totalmente equipados, informatizados e climatizados, duas recepções também, sendo uma médica e uma administrativa, banheiros adaptados para computadores de necessidades especiais, uma sala de call center com quatro atendimentos totalmente informatizados e contato direto com o apoio para que nada dê errado dessa assistência, duas salas administrativas, uma copa cozinha, uma sala de arquivo, o sistema de wi-fi também a pedido do servidor em comum acordo com o presidente, um wi-fi liberado para os funcionários, para os pacientes, na guarda e na espera. O sistema também é todo informatizado, o paciente é convidado através de programação informatizada para ele ir para a sala do médico, entendeu? Nós começamos, através do VoIP, confirmar a consulta para que as pessoas que pudessem, que tiver que faltar, nós poderemos remarcar com antecedência uma nova consulta e número de atendimento telefônico exclusivo para a marcação de consulta médica e agora nós conseguimos separar para a odontológica também, entendeu? E uma estatística final, um balanço feito de 2016, 2017 e 2018 no prazo de 2018, lembrando, de janeiro a junho de 2018, não é? Então, daí a metade do ano em relação a 2017, nós já estamos ultrapassando, inclusive na contratação de médicos, dentistas e fisioterapeutas, nós já passamos a quantidade relativa do ano de 2017 e 2016, a gente fala que você não tinha nada, tá bom? Esse é o que eu tenho para falar da paz de medo.